De novo, vamo lá. Oi e ai pessoal, beleza? Sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Vou tentar aqui, né? Vixi, sem som? Vamo lá. Bem, agora eu tô na dúvida. O problema que é pra eu me multiplicar vir até aqui Vou ficar aqui Só que Eu não sei em que direção eu tenho que me multiplicar Então eu vou testar todas Na vertical Vertical não Aqui é horizontal Na vertical E Na diagonal Vamo começar Opa Vai vertical Caramba, o ruim é Que se eu bater alguma coisa com o Link Assim Tô meio ferrado, né? Vai, tem que ficar um tempinho, né? O filho da mãe O filho da mãe Ele pulou Tá Agora eu saio e pego O livro Tem que voltar pro meu tamanho Ouro Meu tamanho original Caramba O senhor quer fundir kingstones? Não E o senhor? Não Não Ninguém quer fundir Ninguém quer fundir kingstones comigo? Pronto Você recebeu um livro chamado A Lenda dos Picuri Com licença cachorrinho Obrigado Caramba, onde era? Ah não, aqui na biblioteca Essa é uma revista dos espadachins Primeira edição Essa é uma revista dos espadachins Gosta de ler agora? Vai, vamo ler Revista dos espadachins Primeira edição Algumas paredes fazem boom Pode parecer uma parede normal Mas talvez seja algo que possa explodir Na verdade tem um jeito bem fácil de descobrir isso E vou lhes ensinar Concentre o poder da sua espada E comece a cotocar a parede Se prestar atenção você perceberá que alguns pontos Fazem um barulho diferente Continuar lendo Nos ensinem professor Algum monstro te agarrou? Não desista Comece a apertar os botões Sem parar Você poderá escapar rapidamente Continuar lendo Coluna de Boaz Swift Blade O Boomerang mágico Em algum lugar de Iruli Existe um Boomerang incrivelmente útil Eu não sei se o nome da cidade é assim Mas... Ele foi desenvolvido para ser possível Deve mudar sua direção depois de jogado Não foi apenas o que ouvi dizer Afinal é apenas um boato Continua lendo Swift Blade finalizando É o bastante para a primeira edição Esperamos trazer a vocês Dicas que os ajudarão em sua jornada toda semana Fique atentos ao seu correio local Para futuras edições Vejo vocês na edição número 2 Até a próxima guerreiros Tá bom Vamos atrás do... Da biblioteca Será que é aqui? É... Oh minha nossa, olha só É o livro da lenda dos Picuri Daqui da biblioteca Há quanto tempo que não vi esse livro Livro de volta Para você que trouxe esse livro de volta Estou muito contente Você está nos ajudando tanto E o último livro que está faltando é A história das... A história das máscaras Foi levado por... A... A... Ajen O prefeito Como é que pode justificar com o livro por tanto tempo? Ele é o prefeito Tá... Vamos atrás do prefeito agora Aham... Sim, sou eu... Ajen, o prefeito dessa cidade O que foi? Você está procurando um livro? A história das máscaras? Só peguei emprestado e não devolvi Agora que você me disse Acho que sim Aliás, peguei mesmo? Não me lembro bem Sabe... Essas máscaras vem tudo o que se passa na minha vida particular Talvez consiga algo se perguntar as máscaras Você quer fundir Kingstones? Oh, por favor, por favor, sim Nossa, ó... Na primeira Vocês parecem que eles estão em fundo... Ah, blá blá... Encaixaram... Eita... Isso aí é o rancho, né? É, o rancho Oh, isso é tão agradável Um encaixe perfeito Agora sei que teremos sorte Peraí Vai que... Uma parede dessa faz alguma coisa, né? Tá, mas como eu vou conversar com a máscara? Deixa eu... Pegar isso aqui? É... Não... Não tem como Não dá pra vir por trás do cara E se eu subir tentar conversar? Também não Será que eu tenho que bater em alguma coisa? Vai... Vamos tentar É, com a espada não foi Com isso também não foi Com o bom merangue também não foi Com bom merangue também não foi Bomba também não foi Arque flecha Arque flecha... Também não foi Ah, vai que se eu bater acontece alguma coisa Gostei Agora me colher e vamos ver o que tem lá naquele buraquinho Ele se segue, ó O prefeito tirou folga numa cabana perto de um lago E levou um livro pra lá Nós vimos ele saindo Mas depois que aquela urna do castelo foi aberta O caminho que levou ao Bosque Minich foi bloqueado Quando o prefeito voltou de lá, não tinha trazido o livro Com certeza ele deve ter deixado o livro na cabana perto do lago Ele se esquece demais das coisas Você vai lá pra cabana perto do lago? Bom, deixa eu marcar no seu mapa o lugar onde fica a cabana É aqui, a cabana fica aqui Se não me engano Beleza Obrigado pela ajuda de vocês Olha só, vai mó rápido Aí quem sabe eu consigo juntar mais Rupins Tá, deixa eu colocar no mapa Eu tenho que passar pelo Ranch Long Long, é isso Mais uma Kingston Caramba Caramba Cadê eu? Mostra de mim Mostra de mim Obrigado Corzinho E aí E aí Peraí, está na cabana da Bruxa Ok É Ok E mais pra cima Bom, pelo menos eu peguei alguns itens aqui Eu não vou entrar ali porque eu já entrei Pronto, o lago e o liã Mais pra cima Eu vou ter que dar a volta agora no rancho aqui Vamos pra lá Mais um penalti quinto Vai cara Eita Aqui, buraco Eu devo uma carteira grande Agora você pode carregar mais Rupins Bom Tá precisando mesmo Tá, agora eu tô no local certo Certo Caramba, como é que eu vou descer pra lá Tá Nessa casa eu lembro Tchau Tchau Tchau, tchau. Caramba, como é que eu vou pra lá? Ah, eu acho que eu já sei como. Peraí, peraí. Caramba, entraí. Eu acho, eu não tenho certeza. Esse é mais um pouco. E se eu vim por aqui? Ai, 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 ai. Eu acho que não é por aqui. Eu acho que... Que que é isso? Bem-vindo à fonte do Aventureiro. Descanse um pouco da sua jornada. Que a luz brilhe em sua jornada. Ah, valeu. Mas eu queria saber se era por aqui que eu tinha que ir mesmo. Caramba. Caramba. Como é que eu vou achar este lugar? Se eu ir... Peraí, não. Eu tenho que ir por cima. Tem um caminho aqui que leve pra lá. Tem um caminho aqui que leve pra lá. E aí... Um... E aí? Onde eu to, caraca? Eu não to no lago de Uli, eu to? To, tá falando que eu to no lago de Uli, mas eu não estou me achando. Eu tenho que dar um jeito de entrar naquele lugar ali. Tá, tem um Bosque Minish. Será que o Bosque Minish tem algum lugar? Caramba, eu lembro que eu fui pra esse lado. Será que ele é pra ir pro outro lado ali? Eu não lembro. Eu acho que eu já fui. Caramba, eu lembro que eu fui. Ah, aqui. Nesse laguinho. Aí, vamos com tudo. A volta que vai ser complicado, né? Mas... Vamos lá. Quase. Agora a gente volta. Vem, Folinha. Obrigado. Ah, é. Com tudo. Se tiver um inimigo no caminho, a gente se deixa. Tá, perdemos uns 75% do coração. Não é nada. Você recebeu um livro chamado A História das Máscaras. Agora a gente pega a Alcarina aqui. Caramba, onde gerar... Aqui. Olha só, não acredito. É o livro A História das Máscaras daqui da biblioteca. Nosso prefeito da mesma um trabalhão, não é? É ter sido um desafio conseguir recuperar este livro dele. Muito obrigada. Você é o nosso ídolo. Agora que devolver todos os livros atrasados, até quem vem for poder organizar a estante do segundo andar. Eis. Turgeon, põe esses livros de volta na estante, por favor. Sim, sim. Cheguei. Estou aqui. Vou levar agora mesmo. Nossa. Tiozinho, é rápido. Os livros estão organizados. Ah, me sinto tão... Aliviada. Cida sem vontade aqui. Vai, vamos nos transformar em Mini-X de novo. Pronto. Vai, vamos dar uma olhada lá. É... É qual mesmo? É esse aqui? Ah, não, não. É esse aqui. Ei, ei. Olson, preste atenção. Os livros voltaram. É verdade, é verdade. Ah, agora podemos ir até o Unión Library. Foi você que trouxe os livros de volta? Que bom. Obrigado por tudo. Por favor, leve isso. É um presente por ter feito isso por nós. 50. 50 Rupins. 50 Rupins. Ah. Valeu. Vai. Posso subir esse e posso subir o outro. Ah, então vamos ver todos os livros organizados na estante. Tá. Aqui eu não posso mexer. Então vamos tentar ir aqui no azul. Nessa vermelha aqui. Passo pra essa... Amarela e verde. Oh, 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 oh. Uma visita depois de tanto tempo? Nem de otário veio me ver nesse tempo todo. Me sentia um pouco só. Mas, então. O que te traz aqui, jovenzinho? Hum, quer ir até o Templo das Gotas, não é? Muito bem, você parece ser bastante corajoso Faz muito tempo que alguém não me pergunta sobre como chegar lá Bom, fique em cima do trevo que está na minha frente Jovem, não seja impaciente Fique de pé no trevo como lhe falei Oh, agora abra-te passagem misteriosa Filho da mãe? Não foi divertido? Agora, você tem que passar no teste e recuperar o item especial no final O que é divertido, eu adoro a verdadeira essência da aventura Filho da mãe? Ai ai ai, meu quadril bateu em alguma coisa Aliás, não é bem o meu quadril, é meu... o que seja que eu tenha atrás Minha bunda? Ah, que seja Aquele velho desgraçado parece que gosta muito de mandar gente para missões perigosas E qual foi que aquele tal de Libra aí conseguiu entrar no Templo das Gotas? Acho que a resposta está à frente Andando garoto É, tenho que achar uma pedra que... Que nos tire daqui Pronto Eita, nóis Um monte de lesminha Tá Vou ver se eu tenho que usar isso aqui Venha É, estou indo para os caminhos aqui Opa Caraca Ah, eu não posso tocar de frente Eita Você obteve no pilote de kingstone. Essas peças míticas trazem felicidade. Você obteve as nadadeiras. Aperte A para nadar e B para mergulhar. Eu tenho que equipar? Hum, beleza. Agora sim. Ora, tudo faz sentido agora, não é garoto? Libra e usa essas nadadeiras para nadar até a entrada do templo das gotas. Ou seja, estando com as nadadeiras você também poderá nadar. Extraordinário. Será? Opa! Gostei. Tem mais? Não. Ô fadinha, me deixa. Será que é por aqui? Achei um... Um balco congelado. Será que se eu explodir acontece alguma coisa? É, nada. Magia? Ele é um vingarde levioso. Isso aqui funciona? Espera aí, vamos para cá. Vamos ver o que tem para cá. Tá, ó. Gogumelo. Então o jeito é... E bora daqui. Só não sei para que caminho. Será que é isso aqui? Ah, não dá para ir para lá. Beleza, agora eu tenho que achar um lugar para eu ficar grande. Ixi, a gente estava quase saindo da cidade. Ah, que... Não costumava vir gente por aqui e por cima. Me sinto até meio só aqui. Gostei. Vamos testar as nadadeiras. Mas antes, vamos matar esse ser aqui. Quebrar essas coisas. Pá, tem um buraquinho aqui. Kido. Bozinho. Mais uma Kingstone. Ta. É, consegui ter uma fada pelo menos, né? Bem, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo, valeu! É, não dá pra ir pra lá, vou quebrar mais umas pedras aqui, só pra ver se ganha mais um dinheiro, tá. Tchau! 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 Tchau!